Tu o que? Tu o que? Ah, não vai não, não vai. Não vai perder não. Não vai perder? Tu não vai? Não. Tu não vai perder não. De jeito nenhum. De jeito nenhum eu perco. Tá certo. Tá certo. De jeito nenhum, não vou perder. Tá certo, tá certo De jeito nenhum eu não vou perder Bota aí Me dá um passo de alvo aqui de cara Me dá um passo de cara Vamos, joga de novo aí Oh meu Deus do céu, clima de terno Estava clima de terno Vou bater aqui, ó É Bate Bate Olha 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 Agora já deu um passo de alvo É, já pegou Quadra Quadra é fresco Quadra, meu Vou dar um passo Ah, tô falando Toma, caralho Toma A ponta é minha Eu vou dar um passo nele, caralho Joga aí Passa a bucha, né, mano? Caralho Não ganha mais nunca esse jogo É, não ganha, não ganha Mas nunca Eu não ganho, não ganho Não, não deixa Quinto Quinto Bota outra Bota outra Bota outra Bota outra aí Eu ganhei Não falei que eu ganhei Quatro pontos Perdeu Dá, dá o papel Não, não, não Bota outra Bota outra Bota aí Bota outra Bota outra Bota outra Perdeu Né, que eu jogo lá Né, que eu jogo lá Não tá ligando pra brincar, não Aqui não é Polônia, não